Olá! Durante o primeiro minuto você escutará apenas o som da natureza. Aproveite esse tempo para relaxar e respirar profundamente. Vai ajudar no exercício. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Feche os olhos e imagine que você está sentado no campo mais bonito que já viu. Tudo aqui é muito abundante nesse campo. Abundante e numeroso de uma maneira que só a natureza consegue fazer. Há centenas de árvores nesse campo abrigam milhares e milhares de folhas. Há milhões de insetos que vivem nesse vasto campo e literalmente bilhões e bilhões de folhas de grama em toda a imensidão desse campo, até onde a vista alcança. A natureza é capaz de produzir qualquer coisa em abundância. E você pode ver isso no quão numerosas são cada uma das coisas que você observa nesse campo. Ainda sentado nesse campo, você percebe a maneira abundante em que a natureza sempre opera. Durante alguns instantes, sinta como é bom saber que você também faz parte da natureza, o que claramente faz de você um ser abundante. Agora, imagine que, enquanto você está sentado nesse campo abundante, começa uma suave chuva. Perceba os milhões e milhões de gotas de chuva que caem ao seu redor. Enquanto você observa, sua mente começa a perceber quantas inúmeras gotas tocam o seu corpo. Esse é só mais um exemplo de como a natureza só opera de maneira abundante. E enquanto você sente milhões de gotas tocando você, começa a perceber que essa chuva é diferente. Que essa chuva não é molhada. Na verdade, a sensação parece de papel ou tecido tocando a sua pele. E agora, você começa a perceber que essa chuva, que vem da abundante mãe natureza para você, na verdade, são notas caindo em todo o campo, inclusive sobre você. Sinta as notas caindo na sua cabeça, no seu ombro. Sinta o toque suave das notas no seu rosto e perceba que as pilhas de dinheiro começam a acumular no seu colo. Agora, estique os seus braços e sinta a textura desse dinheiro entre os seus dedos. Agarre várias dessas notas e sinta o cheiro específico de dinheiro. A natureza escolheu abençoar você com prosperidade, abundância e liberdade financeira. Ela selecionou você, porque você é o candidato perfeito. Agora, por mais estranho que possa parecer, você vai conversar com o dinheiro. Agora, os rostos nas notas começam a te perguntar se eles podem viver com você. A natureza disse a eles que você é uma pessoa perfeita para cuidar deles. E eles se revezam agora para pedir a sua permissão para fazerem parte da sua vida. Eles querem ter certeza que estarão seguros, protegidos e que você cuide deles até que seja a hora de enviá-los para o mundo. Eles escolheram você como seu dono perfeito. E quanto mais você permite que eles façam parte da sua vida, mais notas se aproximam e pedem. Posso morar com você? Eu também quero fazer parte da sua vida. Posso morar com você? Eu também quero fazer parte da sua vida. Posso morar com você? Veja seus rostos enquanto eles pedem e observe como o rosto em cada uma das notas é diferente. Dedique um momento a receber e abrigar todo esse dinheiro perto de você. Abrace-o. Faça como faria com uma criança procurando abrigo e um lugar seguro. Diga a eles que será um prazer receber cada um deles em sua vida a partir de agora. Imagine a reação de cada nota quando você permite que elas façam parte da sua vida. E agora que você desenvolveu uma relação harmoniosa, agradável e de parceria com o dinheiro, não há mais razões para se sentir frustrado ou desapontado com ele. Você agora percebe que o dinheiro significa amor e alegria e que o dinheiro quer dar e receber amor e alegria tanto quanto você. Perceba como a natureza é boa em lhe conceder toda essa abundância e sinta gratidão por essa benção em sua vida. Só pelo simples fato de estar aqui escutando agora esse exercício significa que você já recebeu um presente valioso e abundante do universo. A Mãe Natureza tem prazer em te abençoar de maneira abundante porque você faz parte dela. Sinta gratidão não só por esse presente, mas também pelo fato de você ter sido escolhido para cuidar de todo esse dinheiro, permitindo que ele cresça exponencialmente em sua vida. Sinta-se grato pela oportunidade de cuidar desse dinheiro, como ele precisa ser cuidado. Ainda nesse campo, cercado por toda essa abundância que agora faz parte da sua vida, comece a afirmar Meu novo amigo, o dinheiro, agora me garante a liberdade e a segurança que eu sempre desejei. E pelo fato de eu cuidar tão bem do dinheiro, e por causa da nova relação que eu estabeleci com ele, ele sempre me traz novas surpresas. O dinheiro visita o meu lar, então ele viaja pelo mundo procurando somente coisas boas para mim e as traz para minha vida. Eu sou muito abençoado e próspero. Obrigado Deus. Obrigado Universo. Obrigado. Obrigado.